Amigo Amigo eu sei que é aquela mulher Que te domina e você faz o que ela quer Conte pra mim Amigo essa mulher te tortura Te faz sofrer e faz fazer qualquer loucura Deixe esse alguém Amigo eu também sofro de amor Na madrugada jamendo com minha dor Me lembro dela bebo e choro também Amigo acreditei nessa mulher Que só agora vem dizer que não me quer E vem pedir pra eu sair da sua vida Amigo diz agora o que é que eu faço Pois ela é minhas pernas e meus braços Sem ela minha vida não é vida Amigo eu estou atropelado Perdido, doente, machucado Estou pedindo o mundo pra morrer O homem quando fica desse jeito Perido, quase infartando o peito O único remédio é beber Eu, por ela, choro por ela Eu, por ela, choro por ela Vou de dor Eu gosto dela E é só ela Meu grande amor Minha metade Minha saudade Minha saudade Dona de mim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Estou no fim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Estou no fim Faz seu desejo Me dê um beijo Estou no fim Estou no fim Estou no fim Estou no fim Estou no fim